Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um dispositivo que eu comprei no AliExpress, né? Para usar microfone condensador profissional no celular. Por que você tem que comprar esse hardware, esse dispositivo aqui? Por que a porta USB P3, né? Porque não é P2, é P3, porque é microfone e fone de ouvido, né? No mesmo conector. Mas enfim, o fone de ouvido do celular não tem carga suficiente para alimentar o microfone condensador profissional. Por isso que você tem que comprar esse dispositivo aqui, tá? Eu vou abrir a caixa para mostrar para você como que vem esse dispositivo aqui. No Brasil custa mais caro, tá? É muito mais caro. Por isso que eu decidi comprar no AliExpress, tá? Porque foi bem em conta mesmo. Foi R$90,00 e aqui no Brasil custa bem mais do que isso, né? Olha só. Ele vem nessa caixa aqui, né? Dessa marca aqui, ó. Saramonic, né? Acho que é essa a pronúncia correta. Mas aqui você vai colocar uma pilha, né? Uma bateria de 9 volts e vai alimentar esse microfone, né? Então passa a não ser com a alimentação do celular. Ele vem bem lacrado mesmo, né? Quando eu fui comprar esse dispositivo aqui, é... Quando eu comprei o microfone condensador profissional, eu não sabia, né? Nem parei para ler a descrição. Por isso que é muito importante você ler a descrição do produto, né? Porque na descrição do microfone condensador estava dizendo, né? Que para celular, dispositivos móveis, né? Teria que comprar um dispositivo para fazer essa alimentação. Então, como você pode ver aqui na própria imagem, ele já está te dizendo, ó. Aqui tem o microfone e a guitarra que você vai conectar na parte de baixo, né? E aqui você pode conectar um fone de ouvido para poder fazer o retorno, né? Para você ouvir o que você está gravando, né? E aqui você vai conectar no teu celular o que vai captar tudo isso aqui, né? E aqui dentro você conecta uma bateria. Aqui, ó. Para mostrar a frente dele para você, vou tirar ele da caixa aqui, para mostrar para você. Ele vem uma caixa bem grande, né? Olha só, vem bastante coisinha aqui dentro, ó. Eu achei muito barato porque aqui no Brasil era bem mais caro, né? Então, no AliExpress foi bem mais em conta. Aqui vem um certificado de qualidade. Aqui vem a garantia, né? Mas é da China, né? Infelizmente, para você conseguir a garantia é mais complicado. Vem esses adesivos aqui, ó. Vem dois adesivos. Aqui vem o Manoel, né? Aqui vem o Manoel. Está em inglês. Mas é só traduzir também, né? Não tem nada aqui de dificulta isso. Aqui vem esse antimofo, né? E vem essa fita Herma aqui. Fita... É... Acho que é a fita Herma que fala. Sei lá, é uma fita que cola, né? Um lado cola, outro não, né? Eu não esqueci o nome dessa fita aqui. E aqui vem o cabo propriamente dito, né? Quando você for comprar, você tem que prestar atenção se ele já é para Android. Porque tem outros que é para iPhone, que aqui nessa ponta aqui, ó, vai vir a entrada para o iPhone, né? Que é a entrada Lite, né? Então você tem que prestar atenção lá na hora que você comprar para você não comprar errado, né? Ó, aí aqui tem o volume, né? Do microfone que você quer. Aqui tem o botão que você vai utilizar para você ligar ele. Aqui em 48 volts e aqui em on, né? Então para celular é essa opção aqui, ó. Eu acredito que seja essa daqui, ó. 48, né? E aqui você vai conectar o microfone. E aqui você vai colocar no teu celular e vai poder usar o microfone em condensador no teu celular com qualidade, beleza? Bom pessoal, eu acabei de montar aqui o microfone porque eu tinha adaptado aqui dentro esse microfone da boia, né? Então o vídeo, se você viu o vídeo anterior aí, né? Se você não viu, eu gravei com esse microfone aqui da boia que estava acoplado aqui dentro para mim usar o microfone, né? Para parecer mais profissional. E eu tinha tirado o cabo aqui de dentro para poder gravar. Agora eu coloquei ele de volta, olha só. Ele está aqui, colocadinho certinho, eu ressoldei ele, né? Aí aqui está ligado o dispositivo que alimenta o microfone para poder usar no celular. Esse áudio que você está ouvindo agora é do microfone profissional condensador. Eu vou deixar o modelo aqui para vocês, desse modelo aqui, né? Mas quando você for usar ele no celular você tem que usar nessa opção aqui, olha mais 48V para ele poder dar uma qualidade de som melhor. Vou até falar longe aqui um pouquinho porque ele capta muito bem o som, né? Aqui nesse ambiente que eu estou agora tem um pouquinho de eco mas eu tenho certeza que você vai tirar suas conclusões aí com certeza ele é muito bom. Vou ajustar aqui, olha vou colocar ele aqui um pouquinho mais baixo aí você vê como está o som agora eu vou aumentar um pouquinho mais ele para captar mais o volume do microfone percebe-se aí que ele fica muito alto, né? Então eu aconselho você a usar no celular mais ou menos aqui, olha no segundo, no meio, né? para ele captar um áudio legal. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esquece de dar dois cliques na tela para curtir esse vídeo e compartilhe essa dica aí com seus amigos nas redes sociais para que eles também saibam que para usar um microfone condensador profissional no celular vai precisar desse dispositivo aqui, tá? Que é para alimentar o microfone condensador no celular, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri